Bom, e hoje quem tá com a gente aqui no estúdio é a banda O Bardo e o Banjo. Boa noite. Bom, primeiro eu queria que vocês apresentassem, se apresentassem pra gente. Somos o Bardo e o Banjo, sou o Wagner Kyruska Jr., o Bardo, esse aqui é o Marcos Zambello, tocando mandolim, Maurício Piuksuk tocando baixo, Peter Harris, nosso gringo aí tocando violino. Que legal! Conta pra gente rapidinho como é que surgiu esse nome, O Bardo e o Banjo? O Bardo nasceu da vontade de sair tocando pelas ruas do Brasil, né? O Bardo é aquele trovador da Idade Média, que viajava de cidade em cidade, com instrumentos diferentes. E o Banjo é o Banjo. E levava um pouco da cultura, a gente traz essa cultura de fora. Que legal! Vai tocar o que pra gente agora, pra começar? A gente vai começar com uma música chamada Vida, do nosso disco novo, O Tempo e a Memória. Pode ouvir no Spotify aí. E aqui agora ao vivo. Vamos lá então, manda ver. Toda vida existe dificuldade. É quando começa a história de verdade. O bem e o mal lutam pra abrir nossa mente. Existirá frio e calor enquanto houver Vida, enquanto houver Vida, nos queimamos e sentimos o fogo, paramos pra pera chorar. A dor é real enquanto houver Vida, enquanto houver Vida, nos queimamos e sentimos o fogo, paramos pra pera chorar. A dor é real enquanto houver Vida, enquanto houver Vida, nos queimamos e sentimos o fogo, paramos pra pera chorar. Não vamos desistir sem ter ao menos lutado. 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 Não vamos desistir sem ter ao menos lutado.